A TV Norte de Comunicação está há dois anos atuando na capital acriana, reverberando conteúdo para todo o estado com programação jornalística e entretenimento. Nessa terça-feira, a emissora fez o lançamento de mais um conteúdo local, dessa vez uma programação rural noticiando o que o Acre produz. A TV vem investindo em programas locais, hoje nós já temos dois jornais locais, já tivemos um programa de culinária, mas nesse momento o programa de agro ele é o programa local com mais ênfase, mais força do grupo para mostrar realmente o que o agro do estado do Acre tem a propor, tanto para a região como para o resto do Brasil também. O prefeito Tião Bucalão participou do lançamento do programa. É muito importante que a gente tenha as empresas de comunicação, nos ajude a divulgar aquilo que está dando certo no agronegócio. Nós sabemos que o agronegócio é o grande responsável pela balança comercial do Brasil. Tem neguinho que fica batendo contra o agronegócio, mas ele não vive sem o celular, ele não deixa de comer carne de boi, entendeu? E nós temos que acabar com essa situação. E a forma que a gente tem é mostrando que a nossa terra santa, ela pode produzir e gerar riqueza, que sem dúvida nenhuma tem aqui no estado do Acre, principalmente aqui em Rio Branco, o melhor clima do Brasil, segundo a própria Embrapa. O presidente da Federação da Agricultura do Estado, que também prestigiou o lançamento, considera a iniciativa como uma vitrine para o agronegócio acreano. É preciso divulgar, é preciso que a sociedade reconheça a importância de produzir alimentos, a importância da produção rural de um modo geral, porque sem isso a gente não vive. A vocação do Acre é a agropecuária. O Fala Amazônia será apresentado pelo jornalista Victor Augusto. O Fala Amazônia é um programa idealizado em parceria com a Sena 1 e também com a TV Norte, onde ele vai passar todos os domingos a partir das 7 horas da manhã na TV Norte, canal 22.1, onde iremos mostrar os bastidores da questão da produção, tanto da questão do agronegócio, tecnologia, temos o turismo. Então tem uma gama de assuntos que nós podemos falar abordando o que existe dentro da nossa região, que é a Amazônia. Então por isso é este nome. Então as pessoas podem aguardar, podem sugerir, podem tirar dúvidas também, encaminhar para a gente que a gente vai estar auxiliando nesse momento. Enfim, é um programa que vai ajudar a desmistificar algumas coisas e a mostrar a realidade dos bastidores e histórias no meio da Amazônia. Amazônia